Atenção, os equipamentos utilizados no vídeo a seguir não são armas de fogo, as carabinas de pressão são destinadas exclusivamente à prática esportiva e o vídeo foi gravado em uma propriedade privada, rural, ambiente 100% controlado com todas as medidas de segurança necessárias. Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade a nossa série de trickshots com arma de chumbinho chamada sniper de quintal. Trickshots são aqueles tiros muito difíceis de serem executados e nesse vídeo de hoje nós vamos atirar no meio de uma porca, nós vamos tirar a agulha de uma seringa e pra finalizar eu vou ver qual que é a distância máxima que eu consigo acertar um tiro de chumbinho. Vou tentar quebrar uma lâmpada a no mínimo 80 metros de distância. E pra fazer esse desafio de hoje nós vamos usar a nossa carabina nova que eu só usei uma vez aqui no canal, que é essa princesinha aqui ó, nossa primeira carabina PCP. No primeiro vídeo que eu fiz com ela eu já expliquei exatamente como é que funciona, todo o mecanismo dela, todas as propriedades técnicas, não vou ser repetitivo aqui no vídeo de hoje. Esse vídeo está aqui embaixo na descrição e eu só queria fazer um agradecimento especial, carabinas de pressão do meu parceiro Everson por nos presentear com esta belezinha aqui. E ó, todo mundo aqui do Barone Lab tem desconto com o meu código. Vou deixar o link e o cupom de desconto aqui embaixo na descrição. Quem tiver interesse fica aqui minha recomendação especializada em carabinas de pressão, principalmente as PCPs que são as mais precisas, mais fortes e tem a colher de chá de poder colocar um carregador e ter o mecanismo de acionamento parecido com um riff. Você tem aqui o ferrolho, puxa, volta. E como vocês podem ver para gravar esse vídeo de hoje, eu estou aqui no sítio, uma propriedade rural, ambiente 100% controlado e adequado para fazer esse tipo de teste. A última vez que eu fiz a nossa série Sniper de Quintal, no quintal de uma propriedade urbana, o YouTube não gostou muito, então de agora em diante eu só vou dar continuidade a esse quadro. Ou no sítio, ou no clube de tiro, porque fazer o que, né? Essas são as regras do jogo. Vamos começar pela cena da porca e para facilitar a minha vida na identificação, eu vou colar um plastiquinho aqui atrás e aí pela aluneta eu vou conseguir identificar quando eu acertar bem no centro, porque pode ser que eu acerte na ponta e o negócio saia voando, mexe, mas não necessariamente vai ter passado pelo centro. Então, antes de colar, eu já vou passar uma linha de pesca aqui no meio que eu vou pendurar lá na árvore. Olha, tem pezinha bonitinha, agora vamos colar aqui. Pronto, tá com o miolinho ali. Se liga, pendurei nossa porquinha aqui na árvore e já me deparei com o primeiro problema. Um, ela tá virada pro lado errado. Dois, tá ventando pra caramba e tá mexendo a bichinha. Bom, vamos lá, eu vou tentar acertar por esse lado, não era a ideia, mas vamos ver. Tinha muitos que estavam pedindo pra eu tentar acertar um alvo em movimento, então esse já vai ser um dois em um. Tentar acertar um tiro pelo meio da porca e um alvo em movimento. Por mais que a gente tenha espaço infinito aqui no sítio, eu vou manter uma distância padrão desses nossos desafios, que é uns 15 metros. Essa câmera aqui, vocês nem conseguem ver nada, mas a super câmera lenta tá focadinha ali. Deixa a imagem aberta, então, quem vai falar se a gente acertou ou não é a super câmera lenta. Uh, acertei, ó, a porca veio parar aqui em cima, ó. Aqui, a moleque, parece que já acertamos, hein. Tô vendo uma raspinha de chumbo aqui, ó, bem no meio. Pelo visto já sapecamos, hein. Tá embaçado, vamos assistir ali na câmera lenta. Hoje a luminosidade não tá das melhores, mas eu consegui filmar 6 mil frames por segundo. Nossa, o cara é embaçado. O negócio tava de lado, pegou no centro da parada branca. Olha isso, cê tá maluco, eu vou embora. Que imagem pesada. Nossa, olha que louco. A fumacinha, a poeirinha que faz, a porca sai girando, ó. Porque ela tava meio de lado. Pedacinho branco pra tudo quanto é lado, ela subindo. Muito legal como a linha sobe depois também. Que baita imagem, tá maluco. Primeiro tiro do dia, maravilha. Essa carabina, vou te contar, embaçada, hein. Meu Deus, eu sou tão bom que não vai dar nem pra deixar esse vídeo com 10 minutos pra colocar mais propaganda. Isso é muito fácil isso aqui, brincadeira. Bom, nosso próximo, como vocês já viram, é bem mais difícil. Olha só, quantas dessas caberiam dentro da porca. Eu acho que eu vou fazer o mesmo esquema. Vou pendurá-la ali na árvore. Pronto, a nossa injeção tá pronta com água. Olha só isso. A porca encaixa certinho aqui, ó. Pronto. Deixa ela mais pesadona e menos sensível ao vento. Vamos ver, né, se dá pra fazer assim. Pô, tá uma ventaninha da porra aqui. Olha como é que tá isso. Na moral, tá 100 vezes mais difícil acertar esse negócio. E o pior é que a pontinha é bem na extremidade de baixo, concentra todo o movimento. Eu vou tentar dar uns 2, 3 tiros assim, senão eu vou prender esse negócio direito. Não vou duvidar das minhas habilidades. Na moral, eu vou me aposentar se eu acertar essa de primeira. Se vocês gostam desse canal, reza pra eu não acertar. Olha, eu vou tentar acertar só na agulha. Tem que mexer a seringa. Tá ventando. Ah, não acredito que eu acertei. Puta que pariu. Eu acertei essa porra, velho. Não, não dá, não dá. Não é possível. Eu vim mexer aí na luneta. Cadê? Cadê a pontinha? Fiz uma cirurgia na seringa. Pô, para. Não é possível. Eu coloquei 3 desafios difíceis, achando que, sei lá, né, ia dar uma emoção pro vídeo, mas é fácil demais. Tem agora 2 tiros, 2 alvos pro saco. Nossa senhora, meu Deus do céu. O certo era eu me aposentar, mas nesse caso, eu vou ter que falhar com a minha palavra. Como é que acertou, velho? Pegou no centro da agulha. Na próxima, a gente vai ter que aumentar essa distância aí, porque sou bom demais. Agora, tô aqui com uma lâmpada, olha o tamanho disso, perto dos outros. Eu vou ir o mais longe que eu conseguir aqui. Vamos aproveitar essa mesma linha de pesca aqui. Em 75 metros da casa até essa placa que ficava mais ou menos aqui, deve ter 75 metros. Vai, 80 metros. Vamos colocar pra menos. Vai, 75. Olha lá. Nossa porca aqui serviu pra todos os alvos. Se fosse pensado, não dava tão certo. Olha só. Nossa, esse galho tá mexendo, hein? No máximo da câmera, a lâmpada tá ali, ó. Bem na pontinha do meu dedo aqui. Ó, tá escuro pra caramba, não tem luz, mas eu consegui pegar a lâmpada aqui na câmera lenta. Ó, tava me esquecendo dela. Nossa Handicãzinha. Fiz um teste aqui, ela consegue pegar a lâmpada. Claro que não tão fechada, mas a gente consegue ver. Então vamos usar ela. A imagem da Handicã aqui tá top, que vocês conseguem ter uma noção do quanto tá mexendo esse negócio lá embaixo. Bom, enchei aqui um carregador, temos 10 disparos pra acertar. Eu acho que vai ser suficiente. O legal é tirar essa distância com a luneta, é que através da luneta, eu já dei tiros a essa distância. A gente consegue ver a parábola que o chumbinho vai fazer, como ele vai caindo. Eu vou começar mirando 3 lâmpadas acima. Tá a lâmpada aqui, vou pegar a medida dela e vou colocar 3 pra cima. Eu dei ampliação máxima da luneta, continua muito pequeno. Vou tentar prestar atenção na parábola que ele faz. Não tô conseguindo ver. Tô aproveitando que ela tá paradinha agora. Ah, moleque! Cara, é embaçado demais. Ah, moleque! Na boa, não tem como. Terceira, eu não consegui ver o chumbinho, mas eu vi umas folhinhas mexendo um pouco acima da lâmpada. Tava pegando acima, então nem tá caindo tanto essa distância, 75 metros. Vamos assistir aqui na câmera lenta, ver se a gente consegue ver alguma coisa. É, só dá pra ver que acertou, né? Você não vê o chumbinho, não vê detalhes. Dá pra ver que pegou e pegou bem no meio ainda. Tá o cocô do cocô, essa imagem na super câmera lenta. Eu tô vendo aqui nessa telinha, já tá bem ruim no computador, ainda vai ter que dar uma super ampliada. Mas, o intuito era ver que acertou. Então é isso, tá aqui um vídeo que o YouTube acha que você deveria assistir. Aqui é uma playlist com todos os vídeos com arma de chumbinho que eu já fiz nesse canal. Tem todos os vídeos da série Sniper de Quintal. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like se não chegou aqui até o final. Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau!